Numa planilha Excel 2010, com o trecho apresentado abaixo, o conteúdo da célula E8 é igual a D cifrão 7 mais cifrão C8, copiando o conteúdo CTRL-C da célula E8. E colando esse conteúdo CTRL-V na célula E4, obtém-se letra A57, letra B51, letra C48, letra D33 e a letra E30. E aí, pessoal, qual o gabarito e a resposta dessa questão? Acompanha comigo como resolver isso. Primeira coisa, identifica qual é a célula original, onde ele digitou a fórmula. Ele diz que digitou na célula E8 e agora coloca aqui no rascunho qual foi a fórmula, igual D cifrão 7 mais cifrão C8. Aí ele diz que copiou e colou para a célula E4 e quer descobrir qual é a fórmula que vai aparecer, observa, nesta célula, qual é o resultado que vai aparecer nessa célula E4, após copiar e colar lá da E8 para E4. A primeira dica é verificar qual o deslocamento de coluna e de linha, lembrando que coluna são letras e linha são números. Então, E para E, coluna E para coluna E, nós temos zero deslocamento de coluna. Estão na mesma coluna, não teve deslocamento de coluna. 8 para 4, nós temos aqui menos 4 deslocamentos de linha. Agora vamos construir a fórmula final. Vamos botar igual, D. Quando não tem cifrão, a referência é relativa e aí tem que verificar o deslocamento. Então, coluna D, já que não tem cifrão antes, é relativa, eu verifico o deslocamento de coluna, que nesse caso é zero. D, com zero deslocamento de coluna, continua sendo coluna D. Aquela parte que tem cifrão antes, que nesse caso é o 7, cifrão 7, fica igual, congela, é a parte da referência absoluta, que não altera de jeito nenhum. Então, o que tem cifrão é só copiar igual. Cifrão 7, então permanece cifrão 7, porque tem cifrão e é a parte absoluta. Aqui o sinal de adição, a mesma coisa aqui, cifrão C8. Tem um cifrão antes do C, então o cifrão C copia igual, porque o que tem cifrão copia igual. Agora, o 8 não tem cifrão imediatamente antes, então ele é a parte relativa. E sempre que é relativo, tem que verificar o deslocamento. Nesse caso, o 8 é linha, vamos verificar o deslocamento de linha, é menos 4. Então, 8 com menos 4 deslocamento de linha vai virar 4. 8 menos 4 dá 4. Então, a fórmula que nós temos que resolver é essa aqui, ó. D, cifrão 7, mais cifrão C4. Vamos ver quanto vale D7. D7 vale 37. Vamos substituir aqui. Quanto vale C4? C4 vale 11. Então, vamos substituir por 11. É só fazer o cálculo agora 37 mais 11. Resultado final, então, 48. 48 nós temos aqui na letra C de Canadá, que é o gabarito e a resposta dessa questão. Certo, pessoal? Loga na letra C de Canadá. Obrigado.